Adubo da terra é a água que faz toda a vida brotar Toca a vida agora Toca no seu pulsar Sempre uma nova história Adubo da terra é a água que faz toda a vida brotar Adubo da terra é a água que faz toda a vida brotar Psycho killer, que eu esqueci Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, better Run, 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 run away Tyco killer, que eu sei Pa-pa-pa-pa-pa-pa-papada, better Run, run, run away I wanna look up And treat you right I wanna look up Every day and every night We'll be chugging up With a roof right over our head We'll share the same room Cause off my single bat We'll share the same room The job, the fire, blade Is this love, 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 yeah Oh, minha flor de laranjeira Purifique esse lugar A nossa história é de riqueza Que encanta e faz sonhar O teu sorriso é o mais divino Me dá força pra voar Oh, minha flor de laranjeira Purifique esse lugar A nossa história é de riqueza Que encanta e faz sonhar O teu sorriso é o mais divino Me dá força pra voar Cheguei na curva da morte Sem saber pra onde ir Atirei todo o destino Com vontade de sumir Minha mulher, meu cavalo Acabou-se tudo ali Senti na pele o ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Ou sou mais forte A vontade de cantar Botei a mala nas costas E saí pra viajar Minas é o canto desse mundo É o canto que inunda O meu peito pra cantar Minas tem um brilho tão profundo Que é o canto desse mundo Mais bonito de se olhar Minha flor 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 Minha flor